Oi gente, tudo bem com vocês? Mas pera, pera, pera! Quem é você? Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, eu estou com uma princesa super especial da minha prima Joana! E no vídeo de hoje, o que a gente vai fazer? Slime! Você está feliz? Sim! Então, se você é tão criança como eu, para ver como os nossos Slime ficaram, continuam a assistir nesse vídeo! Bom gente, para esse lancho a gente vai precisar de cola, espuma de barbear, talcom, ativador, que no caso eu estou usando bólicos com água, tinta ocorrente, estrelinhas e glitter, é opcional. Então, vamos começar? Sim! Saciosa? Sim! Eu vou pôr aqui no seu copinho, tá bem? Sim! Eu estou começando a pôr a cola, até vai tirar as balerinhas. Pronto! Pronto! Agora eu meti um pouquinho! Gente, agora eu vou colocar a minha cola. Eu vou colocar a espuma de barbear no Slime aqui. Agora eu vou colocar a espuma de barbear no Slime aqui. Pronto! O 3 vai ficar fluffy! Sim! Agora eu vou colocar o meu! Pronto, agora vamos mexer, vamos pôr o topo, para fazer bolha, então vamos lá, quer fazer bolha, vamos pôr a tinta, vamos pôr a tinta, vamos pôr a tinta, vamos pôr a tinta, sim, qual é a sua cor preferida, rosa, mexe aí para ver se você quer mais, ela pôs o rosa e agora eu vou colocar o roxo, olha aqui o meu, tão lindo, agora eu vou colocar o roxo, agora eu vou ver se é o que eu quero, fecha aí, quer ajuda? Não, deixa eu jogar aqui um pouquinho, pequenezar lá embaixo, quer ir com mais um pouquinho para ficar mais sozinho? Sim, então é um pouco, rafa, 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 eu já tô feitando, feitando, vou ter que fechar, e eu também vou pôr um pouco mais um, pronto, desce, ah, deixa, mexe, ó, o tatuá tá ficando tão lindo, ó, Gi, você tem quantos anos? Tem três, Gi, não é assim, é assim, ela fala que três é assim, o teu slime tá ficando rosa? Olha aqui, ai, que sumindo, olha o meu, ai gente, tem que mostrar o seu, tem que tá pesado, tá o que? Tem que tá pesado, ai gente, tá muito, pronto, ups, e agora nós vamos ativar o nosso slime, assim, pra nosso slime ficar, fluffy, gente, agora eu vou colocar o Borax, vou aqui primeiro pôr no minha prima, agora mexe, agora eu vou pôr no meu, olha o meu, ai todo mundo, vamos aqui mexer, o meu já tá dando ponto, ó, olha, 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 eu vou pôr um pouco mais no seu, pronto, eu vou pôr um pouquinho mais no meu, olha, olha, gente, o meu tá ficando lindo, olha, olha, tá ficando lindo, né gente? Olha, gente, o meu, gente, olha o meu, tá ficando rosinha, tá ficando rosinha, olha, olha, gente, o meu já desgludou, basicamente, eu vou te ajudar aqui um pouquinho, já que o meu já tá quase pronto, mexer um pouco, pronto, vai daí que eu vou mexer pra você, vai dar um pouco mais rápido, e olha que o meu ficou rosa, olha, vai, tá giro? Sim. Ai Gi, agora vamos pôr um brilho na nossa slime? Sim! Então vamos pôr o glitter, você quer esse rosa ou esse rosa? É esse rosa. É esse também. Vou pôr aqui. É um glitter! Eu não vou pôr esses glitters, porque eu tenho aqui um roxo, depois vou pôr esse. assim? Vamos lá. Uau! Ups! Faz assim. Espalha. Agora pega e faz assim. Uuuu! Agora mexe. Uuuu! 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 Suizão está sua, Fih? Sim. Você gostou muito? Sim. Ele está mais lindo que nunca. Queres pôr um pouco mais do ar? Tem um pouquinho mais que eu vou mexer aqui para você, tá vendo? Uhum. Vem. Ai o que? Você está cheio de... Não! Tá bom! Uuuu! 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 Pronto! Já foi! Já não mudou! Não está aí slime! Já saiu! Agora vou pôr estrelinhas! Já saiu! Agora vou pôr estrelinhas! Eee! O seu vai ser o rosa! Pera aí! Tá bom assim? Quer mais? Sim! Tá bom assim? Ou quer mais? Assim? Não! 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 Olha o meu! Agora vou pôr o meu que é azul! Que não tinha roxo! Então vou pôr o azul que é mais parecido! Olha! Olha o meu! Ai que lindo! Mexa depois do meu ventre aí no slime! Ui! Foi que beleza! Ai que boa! Faz assim, quer? Como? Assim, quer? Ah, assim? Quer dizer assim? Assim? Ah, assim? Pronto! Ai que lindo a sua! Olha aqui! Ah! Que lindo! Olha aqui o meu, gente! Ai que lindo! Esse é o seu primeiro slime, né? Sim! Eu gosto de rosa! E rosto? Você gosta? Sim! De igual! De que? De igual de estrelinha! Ah! De rosa e estrelinha! Foi isso que eu percebi! Não sei! Gente! Olha o meu! Ai que lindo! Ele ficou bonito! Que legal! De igual o meu! Também ficou bonito! O teu não ficou rosa! O meu ficou roxo! O meu ficou roxo! O meu ficou rosa! Pois foi! Quer que eu faça uma panela no seu? Sim! Então dai! Vou fazer uma panela no seu! Uuuu! 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 Estoura! Isso! Agora pega assim na mesa! Agora pega assim na mesa! Isso! Vou lá pra não gritar na roupa também! Olha gente! Olha o meu! Olha o meu gente! Ai que lindo! Olha gente! Como vocês podem ver estão aqui estrelinhas! Olha! O meu ficou bonito! Mas ficou! Gente! Escrevam aí nos comentários! Qual a cor que vocês gostaram mais? O meu roxo! O meu rosa! O meu rosa! O meu rosa! Deixa eu até fazer o seu! O meu roxo! O rosa da minha prima Gigi! Se vocês gostaram mais do meu! Escrevam hashtag roxo! E se vocês gostaram mais da minha prima! Escrevam hashtag rosa! Olha! Olha os cliques! Gente! O meu ficou rosa! Tá lindo! Não tá? Sim! Uhuuu! Quer arrebentar? Sim! Então vai! Uhuuu! 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 Vamos fazer o meu! E isso aprendeu! Appenentinho! Esso pequenininho! Vou fazer o meu de novo! Uhuu! Já foi um pouco maior Olha o meu Faz clique Pra quem não sabe Clique são os barulhinhos do slime Não é isso, é isso Ó Isso, amassa Vai ser barulhinho Agora eu tava fazendo um plantel, tá bem? Pronto, pera aí Pera Vou deixar que cair Ai, que lindo Agora eu vou fazer no meu Clique E pronto Já também tá Olha gente, que lindo Ai Vocês gostam de ouvir esses barulhinhos? Eu amo E você? Gi, e você? Cai, olha Não Você gosta de ouvir os barulhinhos? Sim Se vocês também gostam, escreve aí nos comentários Ó Que lindo Você quer mais uma cor de guita? Sim Você quer um rodinho mais claro ou branco? O banco O banco? O banco O banco O banco Você gosta de um Você gosta de glitter? Sim Eu também amo glitter Olha só o branco Olha só o branco Olha só o branco E glitter! Ah, queres fazer a florzinha? Flip! Flip! Fluffy! Isso! Fluffy, né? Olha! Olha, eu consegui! Conseguiu! Ela conseguiu! Gente, olha só pra isso! Eu amei o meu slime! E você, está gostando do seu slime? Sim! Eu amei! E se vocês também querem mais vídeos com a minha prima, e também escrevam aí nos comentários! Ai, que fofinha! Ai, que fofinha! Me dá um boidinho! Ai, tão linda! Oi, gente! Vai, fala! Oi, gente! Gostou do meu slime? Ficou rosinha! E não se inscreva no canal, se inscreva no vídeo! E foi esse o vídeo! Espero que vocês tenham gostado! Já deixe o seu like! Se inscreva no canal! E não se esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais! Vou estar aqui na tela, na descrição do vídeo! E até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!